SBT Amazonas Folia, Bebem Tempo, Carnaval de Rua. A festa mais popular e mais esperada do Brasil chegou. E é no Carnaval que são registrados os maiores índices de consumo de bebidas alcoólicas do ano inteiro. Uma cervejinha daqui, um drink dali e olha assim muitos foliões acabam amargando a ressaca, que pode ser curada com algo muito simples. A famosa ressaca se dá não apenas pelo consumo em excesso de bebidas alcoólicas, mas também pela falta de água no organismo. Por isso, os especialistas alertam que é preciso tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia. Além de curar a ressaca, a água também ajuda a regular a temperatura corporal, combater acne, estrias e celulites, melhorar o funcionamento dos rins, prevenir o aparecimento de pedras nos rins, facilitar a digestão, diminuir o inchaço, melhorar a circulação sanguínea e ajuda também no emagrecimento. As frutas que contêm muito líquido, como a melancia, o melão e a laranja, também ajudam bastante a hidratar o corpo. E não esqueça, se alimentar bem antes e depois das festas carnavalescas é essencial. Evitar consumir esses alimentos de rua, por conta de intoxicação alimentar, e são um pouco mais pesados. Então, uma salada, um frango grelhado, fruta, muita fruta, é importante fazer o consumo. Evita ressaca, inclusive. A gente sabe bem o que é sofrer de ressaca, viu? E por isso também aprendeu que tomar água é essencial para a saúde. A ressaca te ensinou a beber mais água depois? Sim, a beber mais água e me policiar mais, para eu ter mais cuidado, entendeu? SBT Amazonas Folia. TV Em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Nissan. Nissan.